E ela falou que queria conhecer o Pique Novo Quer fumar todo meu ashish, mó bagulho doido O AFT Party que hoje fluiu pro meu cafofo Chama as amigas pra poder sentar pros perigosos Chama as amigas pra poder sentar pros criminosos Chama as amigas pra poder sentar pros perigosos Peque de favela, ela rebola, depois desce Se o VL manda essa bandida, obedece Dá pra fuder comigo, só quer os meló Tático, ela só quer jogar a chota por 5x7 Joga desse jeito, mas vem devagar Joga no campo, só que não vai te machucar Joga desse jeito, mas vem devagar Joga no campo, só que não vai te machucar Joga no campo, só que não vai te machucar Joga no campo, só que não vai te machucar Vou te machucar, mulher, vou te machucar Vou te barulhar, mulher, vou te barulhar Vou te machucar mulher, vou te machucar Lá na King Size que nós hoje vai transar Vou te machucar mulher, vou te machucar Vou te barulhar mulher, vou te barulhar Vou te machucar mulher, vou te machucar Lá na King Size que nós hoje vai transar Oi, visão piranha, DJ VL porra, pega